Léo, o caminhão! Olha! Tem um brinquedo novo no playground! Carrinhos de bate-bate! Os robôs vão pilotar! Sentem, amigos! Ah, tem apenas dois carrinhos! Um robô ficou sem! Ele ficou triste! Hã? Oh! Hum! Não se preocupe, robô! Léo vai ajudar você! Vamos ver que tipo de carro vamos montar! Léo, vamos ver as partes! Aqui uma cabine com um para-choque macio! Coloque três rodas nele! Coloque a vermelha em cima! Assento para o motorista! Volante! Robô! Você gostou? Luzes na frente! Luzes na frente! E luzes atrás! Agora o robô vermelho pode correr! Hum... O que aconteceu? Por que não está funcionando? Léo, olha bem! Ah, precisamos de uma barra amarela e um cabo elétrico! O cabo carrega energia até o carrinho! Vamos achar a barra? Nada aqui perto do escorregador! Léo, podemos usar a barra da gangorra? Hum... Hum... Não! Robô, olha! Aqui! Achamos! Vamos prender a barra no carro! Pronto! Ligamos o carro na eletricidade E o robô pode controlar o carrinho! Os robôs estão se divertindo muito! Muito legal, Léo! Léo, o caminhão! Este é um playground! E quem está brincando aqui hoje? Vamos nos conhecer! Este é o Léo Júnior! Oi, Léo Júnior! Olhem, pequenos carros! Léo Júnior vai montar um caminhão transportador para vocês! E aqui estão as partes! Vamos começar! Aham! Vamos montar a parte da frente do caminhão transportador! Primeiro, a carroceria no chassi cor cinza! Mas antes, os bancos! Hum... E então, encaixar as rodas! Uma... Duas... Três... Quatro! Um... 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 Um para-choque! Hum... Ah! Está caindo! Nós precisamos da cabine para encaixar o para-choque Você pode procurar a cabine, Léo? Uau! Léo achou três cabines de diferentes veículos Léo, precisamos escolher uma Essa vai encaixar? Não E essa aqui? Não, isso é uma empilhadeira, não uma cabine Você acha que a amarela serve? Isso! Muito bom, Léo! Vamos montar a cabine no caminhão transportador Bom! Agora podemos prender o para-choque O caminhão transportador está quase pronto E aqui está a plataforma para os carrinhos Carrinhos, vamos entrar Um Dois Três Quatro Muito bem, Léo Júnior! Que caminhão transportador legal Léo, o caminhão Olha como o sol brilha hoje E lá vem o Léo Ah, Léo! Alguma coisa errada? Você não está sorrindo Está com calor? Ah, claro! Coloque seu boné Você vai ficar melhor com ele Ainda com calor? Olha, Léo Júnior está se refrescando Parece divertido Ehe Muito divertido! Obrigado, Caminhão Pipa! Você quer fazer alguma coisa gelada e doce? Por exemplo, sorvete? Vamos montar uma máquina de sorvete! Léo, pode trazer as peças? Léo trouxe as peças. Descarrega! Quantas partes diferentes! Vamos montar a máquina! Muito bom! Agora precisamos de frutas! Lifty, você escolhe! Cereja! E o que é isso? Lifty, você quer mesmo um tomate? Então, um morango! Muito bom! Lifty, que sorvete você gosta mais? Morango ou cereja? Morango! Vamos retirar o talo verde e fazer sorvete de morango para Lifty. E agora, pegamos a cereja. Vamos fazer sorvete de cereja. Pro Léo! Olha, Max chegou! Ele também quer sorvete! Legal! Ele trouxe chocolate! Que sorvete ele vai fazer? E isso! Chocolate! Aproveitem, amigos! Hehehehe!